Vamos ver aqui sobre o Espiritismo. Primeiro uma frase aqui de Allan Kardec, logo de cara, veja só. O objetivo do Espiritismo é fazer melhores aqueles que o compreendem. Tratemos de dar o bom exemplo, de mostrar que para nós a doutrina não é letra morta. Em uma palavra sejamos dignos, olha só. Toda a lógica já vai sendo confessada por ele nas suas afirmativas. Sejamos dignos, sejamos dignos. Salvação pelas obras, auto-transformação, auto-aperfeiçoamento. Então é sempre essas ideias que estão. A questão da justificação pela fé sempre foi um problema. A primeira vez que Paulo pregou justificação pela fé aos romanos, ele arrumou muito problema. Inclusive ele mesmo reclama na carta que muitas pessoas zombavam dele. E que diziam, pequemos mais para que mais graça nos advenha. Aí ele rebate, ele refuta. Se você comete pecado, você é escravo do pecado. E aquele que é escravo do pecado é escravo para a morte. Se você é escravo de Cristo, você é escravo para a vida. Ou você se torna escravo do pecado para a morte, ou escravo de Cristo para a vida. Então aquele que é salvo apresenta seu corpo a Cristo para ser viro como escravo. E não apresenta seus membros ao pecado, à consciência. Então Paulo já refutava isso na época dele. E sempre foi uma polêmica a salvação pela graça. Porque veja, você é um terrível pecador. Você cometeu vários crimes. Daqui a pouco você abre o coração para a mensagem do Evangelho. Você não resiste à voz do Espírito. O Espírito Santo entra em você, convence você do pecado e justiça do juízo. Você cai de joelhos diante de Cristo, aceitando Ele como o único e suficiente Salvador. E ali, sumariamente, as obras de Cristo são imputadas a você. O sangue de Cristo te purifica de todo o pecado. E você é apresentado diante de Deus salvo. E seu nome está escrito no livro da vida. E isso acontece em um milésimo de segundo. Tá certo? Por quê? Num ato em que você aceitou Jesus como Salvador, se acontecer um arrebatamento logo em seguida, ou seja, adentro nas mansões celestiais. Assim como foi com o ladrão converso, ladrão arrependido da cruz, que a tradição chama de Dimas, né? Então, ele não teve tempo de realizar nenhuma obra, mas ele aceitou a Cristo por fé, reconheceu que Cristo era justo. E pediu para que se lembrasse dele quando entrasse no reino. E aí Cristo diz, hoje mesmo. Ou seja, não deu tempo de realizar nenhum tipo de obra, a não ser a única obra de aceitar a Cristo como seu Salvador. Então, a salvação é graça para que ninguém se glorie diante de Deus. Para que ninguém se arrogue diante de Deus. Só que isso sempre causou escândalo. Então, você vê, adventismo lutando contra isso, testemunho de Jeová lutando contra isso, espiritismo também. Salvação pelas obras, aperfeiçoamento, o auto aperfeiçoamento. Tá certo? Veja só. Em uma palavra, sejamos dignos dos dons dos bons espíritos. Olha, sejamos dignos dos bons espíritos, né? Vocês são uma casa para morar um monte de espírito. Se queremos que os bons espíritos nos assistam, ajudem. Quem quiser a ajuda de um monte de espírito, é aqui, olha. Olha só. O bem é uma couraça contra o qual virão sempre se quebrar as armas da malevolência. Muito bem. Esse aí é Allan Kardec. Tá certo? Tríbe-se aspecto da doutrina espírita. Então, espiritismo e ciência, espiritismo e filosofia, espiritismo e religião. Eles têm essa pegada de entender que eles constroem a sua doutrina a partir de pesquisas científicas. Porque foi isso que afirmou o Hipóliter, né? Que é o Allan Kardec, que ele fez pesquisas. Ele desenvolveu filosofia, pensamento, raciocínio sobre essas questões. E quando construiu essa estrutura, tornou-se então uma religião, uma manifestação maior de pensamento humano. Então, você tem essa pegada do espiritismo. Ainda na página 66, sobre a origem, olha, olha como começou o movimento espírita sistematizado. Sempre houveram movimentos místicos ao longo da história. Agora, o espiritismo sistematizado começa esse. Em Itespio, no Maine, nos Estados Unidos, Caterine e Margaret Fox, de origem metodista, olha de onde vieram, vieram de lugar bom, mas, felizmente, tentaram estabelecer contato com supostos espíritos. Agora, diga pra mim, não tem pastores malucos hoje fazendo algo semelhante? Quando há uma manifestação demoníaca, o cara pega o microfone lá, põe na boca do demônio, né? E pergunta, de onde você está vindo? Eu estou vindo lá do Valdomiro. Onde que você opera só as coisas terríveis? Ah, lá no Valdomiro, eu faço o que eu fizer. Não, mas aqui eu não consigo, porque não sei o quê. Aí, ele olha, eu peguei, já ele fala assim, está vendo, povo de Deus? Aí, dá glória a Deus. O pessoal está dando glória a Deus pela afirmação do demônio, e o demônio está pregando. Então, olha só que loucura que se tornou isso. Exatamente. Sendo que o cara só fala mentira, Jesus Cristo disse, sempre falou mentira. E o cara está deixando o demônio pregar na igreja dele. E pregando contra a outra igreja ainda. O demônio está do lado dele aí. Uns têm os seus demônios, outros têm os demônios deles, e um guerreia contra o outro. Então, é guerra que envolve até os demônios também. Então, vejam. Se você deixar uma pergunta às vezes, quem vocês são? Legião, pronto. Então, tem muitos aí. Vai todo mundo embora. E a todo mundo para o tártaro, e a todo mundo para o abismo. Aí eles, naquela agonia, não permite que a gente vá para os porcos. Cuidado para você comer carne de porco, bem assada. Porque talvez... O fogo vai queimar o capiroto aí, escondido, escondido aí dentro da cor. O fogo vai queimar o capiroto? Talvez, né? Pelo menos, né? Sacar fogo. Tentar estabelecer contato. Olha o erro, né? Tentar estabelecer contato com supostos espíritos que, segundo elas, efetuavam batidas nas paredes e giravam móveis da casa. Não é para estabelecer contato, é para expulsar em nome de Jesus. Aí começou a tentar dialogar, e o diabo é sujo, é enganador e astuto. Ele enganou Eva no jardim, por que ele não vai enganar as meninas lá na casa dela? Vai se trazer a voz do avô. É, exatamente. Não, é o teu avô, é o teu tio, é o teu... O diabo é o seguinte, ele não é onipresente, mas ele é tipo um AKGB. Ele é tipo macia. Ele tem muitas informações. Então, ele tem agentes em todo lugar. Tem um mundo que está ali, tem um mundo que está ao derredor, fugindo como um leão, buscando quem possa estragar. Então, ele está olhando tudo que você faz. Ele começa a ver suas tendências. Quais são os pecados latentes. Aquilo que você mais cede. Ele começa a colocar no seu caminho. Sempre aquilo ali. Aquelas oportunidades ali. Então, ele não pode pegar. Você empurrar o pecado, mas ele coloca o pecado na sua frente. E sempre vai permitindo que você seja instigado por ele. E numa situação dessa, vai manifestar lá o médico. Vai baixar. Eles fazem lá um contato. Deve ter um tipo de comunicação entre eles, no WhatsApp, né? Quem é que conhece a história desse aqui? Ah, o capiroto lá, não sei lá. Ah, então vem aqui. Baixa aqui. Aí ele vai lá e fala. Não, porque o seu, seu avô, eu deixei um negócio escrito numa gaveta lá, num armário escondido, no porão da casa tal. A pessoa vai lá e está o papel lá. Meu Deus, aí, está vendo que é verdade? É claro, o capiroto viu. Ele foi lá e, pelo médium lá, ele comunicou. O endemoniado, ele foi lá e comunicou. É que nem a feiticeira de Endó. Saúl viu Samuel. Viu nada. Samuel é um tripuloso. Saúl estava desviado. Ele viu o que queria ver. E aí, simplesmente, a mulher manifestou, falou algumas coisas que ele entendeu que foi Samuel, profetizou um monte de coisas que não aconteceu do jeito que ele profetizou, e ele achou que foi Samuel. Agora, o que acontece? O cronista, ele vai passar a descrição do momento. Saúl estava acreditando que estava falando com Samuel. Ele estava falando com um capiroto que estava endemoniando ali, estava empossado naquele médium. Era uma sessão espírita, antes do espiritismo de Allan Kardec. Já tinha lá algumas sessões espíritas acontecendo. A jovem que falou. A jovem, exatamente. Aí vão dois grandes homens de Deus. Pois é. Tentando ali, ganhar na lábia. Ganhar na lábia. Porque se Paulo fosse um dos pregadores que a gente conhece hoje, que tudo que ele quer, tudo que ele busca na vida dele é ouvir um glória a Deus. Ele prega, não é para comunicar o Evangelho. Ele quer ouvir um glória a Deus. Glória a Deus. Um aleluia. Posso ouvir um glória a Deus? Posso ouvir um aleluia? Rapaz, que tanta necessidade é essa de ouvir um glória a Deus? Deixa a igreja glorificar, se ela quiser glorificar. Aí uma pessoa dessa, passa no lugar desse, vão aí dois grandes homens de Deus. Ô glória! Está vendo? Deus está falando aí. Até a menina aí já... Uma dessa aí ia deixar de expulsar aquele demônio. Quando Paulo ouviu, Paulo não deu nem ligança. Falou, que negócio é isso aí? Que coisa é essa? Paulo tinha discernimento do espírito. Ele sentiu que aquilo não veio da palavra de Deus. Aí ele foi lá e tratou de expulsar. E o que expulsou acabou com o lucro, porque as pessoas que ganhavam dinheiro com aquele espírito da adivinhação. Eles ganhavam foi chibatada. Chibatada e cadeia. Ele morreu de nós, se expondo e falou assim, você não entendeu, eu vou falar de louco. Ah, você não entendeu. Você perdeu a chance de dar glória a Deus. E quem disse que é ele que não está glorificando? Exatamente. Para você não entender, eu vou falar de novo. Só vou parar de falar para você sentir e dar... Porque ele quer arrancar a glória a Deus. Mas será que glória é para Deus mesmo? Acho que glória é para ele mesmo. Glória é para ele parar. Para ele mesmo. Entrando aqui, o que você falou sobre espiritismo. Sim. Certa feita. Eu falava trabalho, mas eu fui cantar no centro. Hum. Falou da minha lugar mundial. Sim. Aí certa vez eu estava lá, meu trabalho espírita. Olha só aqui o testemunho. Meu trabalho espírita, eu estava aceitado, que tinha encostado lá no termômetro, lá era um preto velho. É encosto mesmo, né? Estava encostado em mim. Estava lá, aí chegou um homem, um homem veio de serviço, um preto velho, sentou na minha frente ali, estava ali todo aquele negócio e tal. Sim. E ele queria saber se a mulher dele estava com a irmã. Rapaz. Você vê como o diabo sabe? Para que ele vai procurar saber disso? O diabo falava para mim ali. E quando ele saía, entrava um camarada lá e ficava até uma certa hora que eu saía. Sim. Aí ele falou isso. Aí ele queria a confirmação do diabo. Sim. O diabo falava para eu falar. Só que eu estava consciente. Depois eu falava para mim, mas ela chegava lá e ia matar a mulher. Sim. Pois é. Aí eu falei, você põe a sua cabeça. Ah, você enganou o preto velho. O preto velho queria mais que ele se arrebentasse mesmo. Você falou, não, se eu soltasse a informação. Rapaz, obrigado. Realmente, realmente. Mãe do diabo, né? É. Se eu falar, ia acontecer tragédia. Agora você não vai ter... Você vê como ele é responsável. Vou aproveitar o testemunho do Ricardo e trazer aqui uma questão. Preto velho, Maria Mulambo, Tranca Rua, Exu Caveira, Zé Pilintra. Tá certo? São os nomes dos demônios? Esses são os nomes deles? Não. Esses são apelidos. E o apelido que eles dão para si mesmo. O que a Bíblia chama em relação a eles? Satanás e demônios. Cabo. Que é nome que não glorifica eles. É nome que envergonha eles. Tem vergonha desse nome. São demônios. É que nem eu ia falar. São miseráveis. São arrepentados. Quando você começa a chamar eles pelos nomes que eles mesmos dão, é o apelido que eles deram para eles. Você está concordando. Eles mesmos. Eles... Sim. Eles imporçando... Sim, as pessoas. Eles imporçando nelas, eles revelaram para elas esse nome que eles gostariam de ser chamados. Então, é o nome que eles se agrada. Zé Pilim, Maria Mulano, Sai Pombagira. Que Pombagira o quê? Sai demônio. Esse apelido que ela gosta. Eu não estou aqui para agradar demônio. Então, esses apelidos que eles dão a eles mesmos, que eles gostam desses nomes. O negócio é, sai em nome de Jesus. Cabo. Tem conversa com eles. Veja só. Continuando aqui. Efetuavam batidas nas paredes, giravam móveis na casa. Depois que notícias de eventos semelhantes se multiplicaram, Olha aí quem é. O senhor Leon Hipólite Denizade Rivail. Que vai adotar o nome de Allan Kardec por se considerar a reencarnação do mesmo. Vai sistematizar uma doutrina espírita, afirmando que em 18 de abril de 1857, começava a Era do Espírito, conforme ele designa aí. Que é o movimento dele, a Era do Espírito. A doutrina dele é basicamente o seguinte, que está aí ainda na página 67 de vocês. O homem é basicamente um espírito, é basicamente um espírito. Olha o gnosticismo. Então, o homem, o soma, é corpo, alma e espírito. Está certo? Corpo, alma e espírito. Deus criou o corpo, Deus criou a alma e o espírito. Ok? Então, o homem é corpo, alma e espírito. Ele está dizendo que o homem é basicamente um espírito. Isso é gnosticismo. É dizendo que a matéria é evidentemente má e o espírito é que presta. Ok? Então, a ideia é gnóstica. Veja só. O homem é basicamente um espírito e seu corpo é apenas um veículo para interagir nesse mundo. A comunicação entre espíritos desencarnados e seres humanos é possível e benéfica. Não há condenação e sim evolução dos espíritos ao longo das reencarnações. Ou seja, é universalista. Ninguém vai para o inferno. As pessoas ou vão ser, se viver de uma forma errada, elas vão evoluir. Vão reencarnar em uma pessoa que vai sofrer bastante. Exato. Então, aí é hinduísmo. Aí é hinduísmo. Conforme o Zé Newton mesmo disse, o espiritismo não acredita que reencarne em outros seres. É em seres humanos. Só que em uma pessoa bem ferrada. Então, o cara foi bem ruim, bem ruim, reencarna como um mendigo. Agora, se o cara foi terrível, terrível, reencarna como um corintiano. Aí, pode ser bom. Diz ele, pode ser bom. Isso aí não, isso aí não. Perdão. Isso aí foi excesso meu. Veja só. Não é isso. Dei, pode. Ó. O homem se autossalva. O homem se autossalva. Interferir em seu processo evolutivo por meio de boas ações praticadas nessa vida ou evoluir em função das más ações. Isso aí é hinduísmo. É hinduísmo. É nirvana. É samsara. Tá certo? É karma. Karma bom ou karma negativo. Porque ele pode evoluir ou involuir. E aí você tem um nível bramânico, onde o cara crê de uma forma mais espiritual. Tá certo? Num nível mais, conforme os... Já acreditavam, era mais popular. Acreditavam que eles estavam até numa barata. Num inseto. Tá certo? Mas os brâmanes, que eram mais evoluídos, acreditavam só em ressurreições entre seres humanos. Tá ok? Profetas e médios. Profetas e médios. Basicamente, os profetas do Antigo Testamento são os médios da atualidade. E isso é justificado atribuindo-se os poderes mediúnicos de comunicação com os mortos a Jesus Cristo e aos apóstolos. Eles vão dizer que aquilo que Jesus teve no monte da transfiguração foi uma sessão espírita. Eles vão dizer que João Batista veio na unção de Elias. É o Elias que veio de vir. Por quê? Porque Elias reencarnou em João Batista. Então, eles vão pegar a Bíblia e vão interpretar a moda deles. Eles vão manipular os textos da Bíblia. Ok? Vão fazer esse tipo de manipulação. Então, é isso que eles fazem para poder justificar. Por quê? Eles estão num ambiente cristão. Então, eles têm que produzir evangelho segundo o espiritismo. Para poderem serem aceitos nesse ambiente. Tanto que o espiritismo cresceu absurdamente do que os católicos. Muito mesmo. A terceira revelação. Pode falar. O cara é católico e é espírita. Acontece muito essa situação. Se o cara for católico e fervoroso, ele não adere. Porque a igreja não concorda. A igreja oficialmente, a igreja católica e a psíquica romana, não concorda com isso. Só que, às vezes, o cara é não praticante e ele é ganho, é fisgado nessa aí. Facilmente fisgado. Agora, como a igreja protestante, mesmo a mais básica, já fala do demônio mesmo, o cara que é crente já não adere a essas coisas. A terceira revelação. Os textos espíritas psicografados. Ou seja, o espírito incorpora no cara, ele perde a consciência dele. É muito diferente de uma pessoa usada pelo Espírito Santo, que continua na sua consciência. O Espírito Santo, ele não se aposta nas consciências da pessoa. Ele usa a pessoa na sua consciência. E a pessoa ouve a voz de Deus e comunica. Tá ok? Então, na psicografia, o Espírito se apodera da consciência da pessoa. A pessoa põe a mão no rosto aqui e vai escrevendo. Ou a pessoa incorpora o doutor Fritz e faz uma operação lá, sangue frio. Né? Vai, catuca a pessoa lá, faz até uma ferida e tal e faz uma operação. Tá certo? E a pessoa está fora da sua consciência. Mas daqui a pouco ela acorda e ela não sabe nem o que ela fez. São considerados como escrituras sagradas inspiradas e são uma terceira revelação ante a representação da primeira pelo antigo e da segunda pelo novo. Então, os escritos espíritas são a terceira revelação. A reencarnação. Essa doutrina é compartilhada principalmente pelos espíritas franceses. A reencarnação. Os espíritas franceses, de onde veio Kardec, e os brasileiros. Mas, em geral, é rejeitada pelos anglo-saxões. Mas tornam-se a cada dia mais generalizadas. Então, geralmente, quem crida a reencarnação são os franceses e os brasileiros. Os anglo-saxões, que são os alemães e ingleses, não acreditam muito. Ok? Então, basicamente, isso é o Espiritismo. Sobre os mórmons, a doutrina mórmon, que está aí, página 68, tem esse texto aqui e tem o resumo que eu fiz atrás. Veja. É a segunda visão de Joseph Smith, conforme a tela ali. Segundo o relato do próprio Smith, apareceu-lhe um anjo, Moroni, em 21 de setembro de 1823. Que, segundo o fez crer, havia vivido naquela mesma região há uns 1.400 anos. Uns 1.400 anos, o anjo Moroni estava ali, aguardando o Joseph Smith. Ainda conforme o relato de Smith, Mormon, o pai de Moroni, um profeta, havia gravado a história de seu povo num livro, de onde vem o mormonismo, num livro escrito sobre placas de ouro, informando também sobre a plenitude do Evangelho Eterno. Moroni teria enterrado essas placas ao pé de um monte chamado Cumora, próximo ao local de onde hoje é Palmyra. Então, veja aí as placas de ouro onde estava o livro de Mormon, escrito em hierógrafos egípcios. A literatura mormon é vasta, incluindo folhetos e panfletos. Seus escritos principais são o livro de Mormon, doutrinas e convênios, pérola de grande valor. Os mormons são advertidos a aceitar somente as passagens bíblicas que concordem com as crenças e práticas do mormonismo encontradas nesses livros. Os mormons creem que a Bíblia é a palavra de Deus, o quanto seja correta sua tradução, e que o livro de Mormon também é a palavra de Deus. Então, veja, o livro de Mormon, doutrinas e convênios e a pérola de grande valor, são os livros que avaliam a Bíblia. A Bíblia só é aceita do que concordar com esses livros, que foram escritos por Jordan Smith e seus continuadores. Então, o mormonismo se diz cristão, mas na verdade é um terrível paganismo que entrou no meio do cristianismo. Veja, origem, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias foi fundada em 6 de abril de 1830, por Joseph Smith, em Fayette, Nova York, tendo se transferido para Ohio e depois para Illinois, devido às perseguições. E atualmente conta com mais de 3, olha só, 3 milhões de membros em Utah e mais de 15 milhões ao redor do mundo. A revelação estranha que ele coloca aqui para vocês, na página 68, em 12 de outubro de 1843, Joseph Smith anuncia a revelação da permissão da poligamia. Olha só as perfeitas do cara, ele disse que foi permitido, Deus falou com ele, dizendo que foi permitido a poligamia. O que escandaliza alguns membros que o denunciam em uma edição de jornal anti-mormon de Nauvoo. Então, os caras fizeram um jornal denunciando, o Joseph Smith. Ao que os irmãos Smith, ele e o irmão dele, reagem, queimando o escritório do jornal. Muito bonito, né? São presos e na cadeia são mortos em 27 de junho de 1854, em Cartagena. Olha o final do cara. O cara queimou o jornal, a multidão foi lá e quebrou a cadeia e matou ele. Passando então a liderança para Brian Jung, que mira, que continua o grupo e organiza a estrutura atual. Uma pequena dissidência fica com a esposa legítima e os filhos de Smith, que fundam a igreja reorganizada. Então, a esposa do cara e os filhos dele acabaram ficando com um pequeno movimento, que é a igreja reorganizada. E a grande igreja foi com Brian Jung. O livro básico, Joseph Smith, afirma ter traduzido textos em egípcio antigo, que estavam gravados em placa de ouro e lhe foram revelados a localização por um anjo, chamado Moroni. Dessa tradução vem a base doutrinária do mormonismo, que rivaliza em autoridade com a Bíblia. Além deste, foi produzido um livro chamado Pela de Grande Valor e os livros dos profetas, que são lideranças da igreja, tidos com a mesma autoridade que a Bíblia. O mormonismo ensina que Deus tem corpo. Olha só a doutrina dos caras. A doutrina está na página... Na página... Cadê? Cadê a página da doutrina? Ah, está na página 68 também. Finalzinho, olha. Que Deus tem corpo e que foi um homem, sendo que o homem será Deus quando evoluir. E ensina que se Adão não tivesse desobedecido e comido fruto, nunca teria tido filhos e a humanidade acabaria. A salvação do homem basicamente está ligada às suas obras, que determinam em que região celestial serão postos de acordo com as suas obras. Então, se você tiver boas obras, você fica lá no andar de cima quando morrer. Se você tiver obras fracas, você fica aqui embaixo, nas esferas mais baixas. Então, tem um escalão, né? Alega ser a única igreja detentora do sacerdócio arônico e de Melquisedeque. Então, são a única igreja atualizada. Geralmente, exclusivistas. Aceita são exclusivistas. Pregue o casamento eterno, que o cara pode se casar com sua esposa por toda a eternidade. Vai continuar casado até no céu. Está certo? Que Deus procria e gera almas para os corpos. Então, Deus foi um homem que evoluiu e virou Deus. E no céu, ele faz sexo. E quando Deus faz sexo, gera almas. E as almas vão ficando em fila, aguardando o corpo para nascer. Isso é cristianismo, hein? Isso é uma loucura. É paganismo total. O batismo pelos mortos, esse prego, teve gente que aceitou o mormonismo só para se batizar pelos pais. Muita gente que eu conheci só se converteu para isso, para se batizar pelos mortos. Tá ok? Tem gente que se apriotizou para o Abraham Lincoln. Coisas assim, absurdas. E que Satanás é irmão de Jesus. Até 1960, não eram admitidos negros ao sacerdócio. Sendo isso mudado em 1978, por causa da pressão. Fizeram muita pressão e acabaram aceitando. Essa aqui foi a síntese do mormonismo. Vamos lá. Vamos seguindo a nossa viagem aqui. Igreja da Unificação. Não tem tanta coisa que a gente fala sobre ela, que essa aqui é do Mun. Exatamente, do Evangelho do Mun. Página 71. O nome original e oficial deste novo movimento religioso, fundado pelo reverendo Sun Myung Mun, em memória, né, que ele morreu, é a Associação do Espírito Santo para a Unificação do Cristianismo Mundial. Eita, que bonito. A despeito de seu tamanho relativamente pequeno, menos de 500 mil membros do mundo inteiro, tem recebido bastante publicidade e atenção dos veículos de comunicação, por causa de suas crenças e práticas controvertidas. Um nasceu na Coreia em 1920, filho de pais presbiterianos. Um veio do metodismo, outro veio do presbiteriano. É uma coisa assim, é triste, né, porque tinha a palavra lá, mas não aceitaram, né. Alegava que no domingo de Páscoa de 1936, enquanto orava numa colina na Coreia, Jesus lhe apareceu e lhe revelou que ele havia sido escolhido para completar a obra que Jesus começara, que ele havia começado. Essa experiência foi primeira de uma série de encontros reveladores com Deus, nos quais Mun declarava ter recebido novas verdades. Basicamente, o que é a doutrina de Mun? Jesus Cristo veio à Terra para restaurar a humanidade. Como? Pela forma espiritual, sacrifício. Forma física, geração de filhos. Então a doutrina de Mun é, Jesus ia restaurar a humanidade em dois âmbitos, espiritual e física. Espiritual por meio de sacrifício. Físico por meio da geração de filhos. Jesus falhou nessa. Jesus só restaurou espiritualmente, mas ele não deixou nenhum filho. Aí entra Mun. Mun vai restaurar a humanidade. Está ali a esposa digna dele. Eles vão gerar filhos abençoados. Os filhos deles são perfeitos. E eles vão dar origem a uma linhagem que vai restaurar a humanidade. Então todo mundo que se tornar parente de Mun, vai se tornar parente de Deus. E vai ser restaurado então a humanidade por esse meio. Em tela ali, as heresias sobre a salvação. Mun defende que pela crucificação, Deus e Jesus perderam tudo. A crucificação para Mun foi uma derrota. Na cruz não houve redenção nem salvação. As heresias sobre a criação e a queda do homem. Segundo Mun, Adão fracassou porque teve relações sexuais com Eva fora do mandamento de Deus. O plano era gerar filhos sem pecados. Jesus deveria substituir Adão, ter se casado e dado origem à nova humanidade. Sem pecado, construindo uma família com filhos perfeitos. Mas também fracassou. Agora veio o terceiro Adão. Então o teu primeiro Adão falhou. Segundo Adão, Jesus também falhou para Mun. Um é o terceiro Adão. Com um dá tudo certo. Adão, terceiro Adão. Como solução para a humanidade. Uma nova geração através do papai e mamãe Mun. E estaria a senhora rezando para a imagem de Mun. Bom, um morreu. É, ele morreu e a humanidade continua. Esses caras bebiam muito saquê e acabaram tendo visões absurdas. Então, a coisa ali era outra. Pessoal, agora essa parte, essa próxima parte, chamada seitas sincretistas. Que aqui é o final. Aqui é a nossa finalização. Então, seitas sincretistas, a gente vai abordar maçonaria e nova era. Então, vamos abordar aqui, porque eu quero deixar bom tempo.